Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. De acordo com o levantamento do site Contas Abertas, as empreiteiras e fornecedoras tinham R$ 3,8 bilhões a receber no final de janeiro deste ano do governo federal. Essas despesas são de restos a pagar processados no PAC de contas empenhadas e liquidadas, ou seja, contas que têm o reconhecimento do governo de que os serviços foram prestados. A duplicação da BR-116 está entre as obras em que as empreiteiras estão com pagamentos atrasados. O trecho de 207 quilômetros no Rio Grande do Sul faz parte do PAC e até agora metade foi concluída. A maior parte dos lotes parou e onde há obras o ritmo é lento. O principal motivo é o atraso no repasse de recursos por parte do governo federal. Mas o contraponto são as empreiteiras que pediram ajustamento do contrato com o governo no meio da obra. A estimativa é que até o ano passado cerca de 2 mil pessoas estivessem trabalhando no trecho. Hoje, segundo o sindicato, são 300. A obra, que tinha previsão de custo em R$ 900 milhões, já ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.